Na região sul do Brasil, uma nova frente fria trouxe granizo para diversas cidades, inclusive na Serra, uma área que já foi extremamente prejudicada pelos temporais. Inclusive, a gente teve a Prefeitura de Porto Alegre fechando as coportas para tentar evitar que o Guaíba transborde se ele atinja o nível de 3 metros. Então, todo um preparo para a espera desses temporais que estão previstos. As nuvens carregadas podem ser vistas aqui nas imagens de satélite. A chuva vai avançar também para Santa Catarina e para o Paraná. E conforme ela avança, entra um ar mais frio, que vai derrubar as temperaturas no Rio Grande do Sul neste fim de semana. Mesmo já estando na primavera, no fim de semana, as mínimas vão ficar em torno dos 5, 6 graus nos pontos mais altos do Rio Grande do Sul. É para a gente ver bem o contraste. Enquanto temos temperaturas mais baixas no sul do Brasil, por conta da chegada dos sistemas, a gente tem o calorão atingindo grande parte do interior do país. Olhando aqui em relação às chuvas, a gente vê que o volume fica em torno dos 30 milímetros em algumas áreas. E avançando um pouco mais, de 3 a 8 de outubro, a gente percebe como as chuvas ganham força pelos 3 estados. Não vai ser só o Rio Grande do Sul que vai ter altos volumes. Santa Catarina é metade sul do Paraná com até 100 milímetros acumulados.